. 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 Amém. 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 Quem canta, não canta. Orquestra. Ajuda-lhe. 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 O que é isso? Está comigo, que é isso? Calma, vai começar de novo! Não pode ser. Anda comigo, calma em cima, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL